Boa noite a todas e todos. Bem-vindos. Eu sou o Antônio aqui da Tapera, estamos aqui o Wallace, o Cadu, a Michelle, a nossa equipe. Enfim, agradecer a presença mais uma vez do Gustavo Piqueira, dar o parabéns a ele por mais um lançamento, por estar aqui na Tapera mais uma vez, agradecer, já vem se tornando um amigo da Tapera, parabéns por mais essa obra, e agradecer a presença de vocês, Rogério, todo mundo aí. Então, valeu. Obrigado, Antônio. É muito bacana vir aqui, eu gosto muito de vir aqui, é a terceira vez que eu venho aqui. Eu não posso, eles perderam a grande piada que eu fiz na primeira fileira. Todo mundo que acompanha ao vivo vai perder, mas tudo bem. E aí, na verdade, assim, eu vou falar, o pessoal da Lote 43, se organizou o evento, eles chamaram de aula, aí eles acharam que era melhor do que conversa. E aí eu até fiz uma cola, coisa que eu não costumo fazer habitualmente, quem me conhece, mas eu fiz para parecer que eu vou dar uma aula para vocês sobre o trabalho do Maçã. Na verdade, assim, esse é o segundo livro dessa coleção, que é uma coleçãozinha que eu inventei, com a Lote 42, que ela nasceu um pouco por acidente. O que é por acidente? Quando eles fizeram a feira Miolos, no ano passado, sempre tem um homenageado, eles sempre fazem uma exposição dizendo homenageado, e eles estavam sem ninguém para homenagear, eles perguntaram se eu conhecia alguém, e eu, por coincidência, tinha alguns livros desse inglês, chamado Maurice Cox, e é horrível, porque eu falei, eu vou dar uma aula séria, eu fico preocupado em não fazer piada, nem falar palavrão, mas é difícil. E aí eu falei, enfim, eu falei para eles, eu tenho o Maurice Cox, eu tenho esses livros dele, são legais e tal. Só que eu fiquei com dó, porque era um dia só a exposição, aí eu falei, ah, vou fazer um livro, um livrinho contando, né? Aí eu fiquei com dó de fazer um livrinho também, aí eu falei, vou fazer uma coleção. Então, ele saiu como o primeiro volume da coleção, que eu não sabia muito bem o que ia ser a coleção. E aí eu fui amadurecendo, então faz quase um ano que saiu já, mas eu fui amadurecendo um pouco mais, e essa coleção, ela tem a ver um pouco com amadurecer a ideia, e a ideia, ela se consolidou no sentido de que não só a ideia de contar histórias, que são histórias que não estão na reta oficial do cânone, né? Eu acho que assim, tipo, o Paul Rand já tem fãs demais no mundo, mas que também elas desesvaziam o exercício de design gráfico, a linguagem visual. Porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a prática do design gráfico vem se esvaziando, vem se tornando um processo um pouco superficial. E, nesse sentido, é uma das coisas que eu venho percebendo, inclusive, tem me levado a redirecionar o meu próprio escritório, radicalmente. E aí, então, a ideia da coleção é essa. Aí eu comecei a pesquisar, na verdade, mais do que pesquisar trabalhos bacanas, eu acho que é pesquisar, ou pessoas, ou trabalhos que faziam com a linguagem visual, com o design gráfico, o que eu acho mais legal da profissão, que é usar isso como um canal de juntar outras coisas. não simplesmente uma disciplina que se consome em si, que é o que tem virado. Então, você vê designers falando de design... Enfim, é uma coisa totalmente desinteressante para o mundo. Designers falando de design para designers. E virou uma indústria, de certo modo. Acho que tem... Enfim, não vou entrar nesse tema, porque também é depressivo. Já basta ser uma aula, hoje uma aula depressiva, vai ser... Ela é mais transmitida. E aí, então, esse foi o primeiro livro da Gog e Magog. E o segundo, eu achei esse livro... Na verdade, no primeiro livro, era sobre um autor, sobre o Maurice Cox. Esse segundo livro, que é a Cantora Careca, ele é sobre um livro específico, que é essa adaptação da peça Cantora Careca, do Ionesco, feita pelo Massan, que é um francês, que é de 1964. Esse sorridente é o Massan, esse Careca é o Ionesco, que é o autor da peça. O Massan, ele é um cara que nasceu... Essa é a parte da aula, as datas, tudo. Ele nasceu em 1925, no vilarejo da França. Eu não vou pronunciar tudo em francês, porque o francês é péssimo. Uma vez eu dei uma palestra, que um amigo até, que era curador, ele escolheu um projeto que era em francês, porque ele falou que ele só queria me ver pronunciando o nome em francês a palestra inteira, só para dar risada. Então, eu vou evitar a pronúncia de lugares onde ele trabalhou, de nomes de livros, para não gerar risos involuntários. Então, na verdade, ele nasceu em uma cidadezinha, em 1925. Ele não queria trabalhar com design gráfico, ele queria ser crítico de teatro. Mas aí, no pós-guerra, ele conseguiu trabalho em uma editora, caiu na parte do Pestap, da diagramação, e acabou virando o cara da arte, o cara que trabalhava com o projeto gráfico. Não era bem uma editora, era um clube do livro. Um clube do livro era um clube do livro, mais ou menos como no modelo que a gente conhece, o clube do livro. Quer dizer, são livros que não eram vendidos em livraria, eram vendidos por assinatura. E, pelo que eu li, esse modelo na França depois da Segunda Guerra foi muito popular, porque o sistema de produção e distribuição de livros regular via livrarias foi uma das coisas que sofreu com a guerra. Não sei exatamente onde que quebrou a cadeia, mas teve um buraco de produção e distribuição, ou de um ou de outro. Essa parte da aula não estudei o suficiente. mas que levou a esses clube dos livros a se popularizarem. Então, ele entrou fazendo projetos gráficos de clube do livro. E clube do livro, o livro não precisa fazer, a parte gráfica do livro não precisa fazer o que uma capa de livro normal tem que fazer. Ou seja, ela não está numa livraria disputando atenção com outros livros. Porque o fato de uma capa estar numa livraria disputando atenção com outros livros é que define, por exemplo, que você tem que ter o título do autor grande, você tem que ter o título na capa. Essas coisas que a gente acha que são regras de uma capa de livro, elas são regras de uma capa de livro para serem vendidas numa livraria, não de uma capa de livro qualquer. E no livro ele não precisava. Então, os projetos que ele fez eram projetos em que ele explorava o livro como um objeto gráfico, quase que livre dessa função de comunicação do livro. era só uma função de informação. E são projetos muito bacanas, até hoje são muito bacanas. E não só ele fazia projetos em que trabalhava o título de outro jeito, mas também misturava materiais. Então, essa capa do livro do Proust, do Amor de Swan, é com seda, esse papel é colado. Essa aqui, essa não. essa aqui tem um facsime de uma nota de um dólar colado. Então, enfim, ele se acostumou a trabalhar com um livro com uma dimensão um pouco mais livre do que se trabalhava e se trabalha hoje em dia no curso comercial. Mas, se ele tivesse feito só isso, eu não teria feito um livro sobre ele. Porque, apesar de ser legal, eu não acho que seja nada muito... não é uma coisa que você fala puta, que história legal. pelo contrário. Eu acho que, às vezes, a gente olhar hoje essas coisas só contribui para a gente fetichizar um pouco essa coisa do projeto gráfico de um livro como uma coisa... Não que eu não faça isso, às vezes, com os meus, mas... mas, enfim, o que eu vou fazer? Mas acaba, sabe, fazendo uma coisa meio... tipo, olha que coisa, colou uma nota de... Enfim. Sem depressão. Só alegria hoje. E aí, ele, em 1958, ele trabalhou em dois clubes do livro, que eu sei o nome, mas eu não vou falar por causa da pronúncia. E aí, em 1958, ele foi trabalhar na Galimar, na editora Galimar, que é uma das maiores editoras da França, até hoje é uma das maiores editoras da França. Ele virou diretor de arte, no começo, por muitos anos, ele dirigia ali mesmo, porque ele era o único... o departamento de arte era ele. Mas, à medida que a editora foi crescendo, ele continuou como diretor de arte. Ele foi, por 20 anos, diretor de arte da Galimar e fez projetos que são projetos... Essa é a coleção, a coleção Folha, é uma coleção... Não sei se já mudou hoje, mas ela durou, durou até pouco tempo atrás, ela durou e ele fez o projeto gráfico. Ele fez vários... fez, sei lá, centenas de projetos gráficos de livro. Incluindo a capa da cantora... É um projeto muito simples, cada capa tem um ilustrador. Incluindo, ele fez uma capa da cantora careca, do texto da cantora careca, com a ilustração do Steinberg. Mas, também, isso não seria motivo para ele, para eu fazer o livro, nem para estar aqui. O motivo é porque ele começou, em paralelo com o trabalho dele regular, nas editoras, por mais que o trabalho dele regular fosse um trabalho bacana, ele começou a fazer experimentos misturando a função de texto e de imagem. A primeira coisa que ele fez, é uma coisa que hoje em dia até parece meio boba, que são essas aberturas para um livro do Raymond Quenot, que é o Raymond Quenot, o cara do Lipot, que é um cara bacana, não vou desviar para o Raymond Quenot, mas ele fez aberturas tipográficas para esse livro, que era o quê? Que hoje em dia até parece meio bobinho, mas era pegar cada palavra e escrever essa palavra com uma linguagem visual representando essa palavra também. Cada uma tinha seu... E, na verdade, isso foi em 1963. Mas isso não indicava que no ano seguinte ele faria Cantora Careca, que foi a adaptação da peça do Ionesco, que é o livro sobre o qual eu fiz um livro contando. Ele fez esse livro por conta própria, ele fez esse livro em casa, como um projeto paralelo, não era um projeto comercial. e, basicamente, qual que é a ideia do livro? É pegar a peça de teatro e a ideia dele é transportar a peça de teatro para uma versão impressa, em todas as suas dimensões. Não só na dimensão da história, porque quando você tem uma história, quando você tem uma história, você tem uma peça de teatro ou um filme e você passa para um papel, você perde algumas dimensões. você perde, por exemplo, volume, você perde espaço, você perde noção de espaço. Ele queria manter, por exemplo, a noção de espaço do palco. Ele queria que a noção que o espectador tem vendo a pessoa se movimentar no palco ele estivesse lendo o livro. Que a integração entre o personagem e o que ele fala você estivesse vendo o livro. Então, essa foi a ideia que ele teve para fazer essa adaptação. não é uma ideia. Por que ele teve essa ideia? Não sei. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. A peça, na verdade, é uma peça... Eu não conhecia a peça, na verdade, mas ela é muito engraçada. Ela é uma peça... O Ionisco, é a primeira peça que ele fez, ele é conhecido como autor do teatro do absurdo e a peça, você lê a peça, é um texto totalmente disparatado que ele escreveu... Vocês vão ver nas páginas que tem traduzido. Ele escreveu traduzindo de um livro que ele comprou para aprender inglês. É um livro em francês que ele comprou para aprender inglês. Então, era um método de aprendizado de inglês que ele comprou em francês e ele usou. Então, você lê o texto e você não faz sentido nenhum. E é absurdo. O nome diz que é um texto totalmente absurdo. E tem a melhor parte que eu acho que ele escreveu com uma peça que ele fala que é sobre a falência da linguagem representando a falência do ser humano. E, quando a peça estreou, ele ficou muito surpreso que as pessoas davam risada de uma coisa que era tão triste. Porque, no fundo, é uma coisa triste. Mas, é engraçado. No fundo, sim. Então, é uma coisa totalmente absurda para ser engraçada, mas que carrega, não no seu texto em si, em cada frase, mas, no geral, uma visão não muito animada. Ele lançou em... Então, o Massa fez isso, lançou pela HLMAR em 1964. Em 1965, saiu uma versão americana, não se chama inglês, dos Estados Unidos. Em 1966, ou no seguinte, uma versão em inglês, da Inglaterra, britânica. E essa é uma versão italiana, que eu achei, mas é uma versão pirata. Na verdade, fizeram uma adaptação para um audiobook, então, não saiu isso aqui, não existiu. Eles só pegaram a capa dele e fizeram uma versão pirata. Então, saíram essas três edições. E esse é o livro, na verdade. Então, o livro é a peça. Ele usa, você vê, apresenta os personagens. Os personagens foram fotografados dos atores que interpretavam, estavam interpretando a peça. E ele faz umas coisas que são simples, para cada personagem tem uma fonte, porque cada fonte é uma fala. E ele começa apresentando os seis personagens. São dois casais, os Smith, os Martin, Mary é empregada e o capitão, os bombeiros. Aí dá para ver um pouco como ele vai usando tanto a imagem inteira, ele vai repetindo, vai cortando, aí chega uma hora que ele mantém o cara ali no jornal e só a pessoa falando. Essa está traduzida, dá para vocês lerem e verem como é o texto. tem algumas coisas que a gente fez quando traduziu a Samia que traduziu comigo. A gente foi descobrindo que, na verdade, parece muito simples, mas tem, por exemplo, todo personagem tem seu alinhamento. Cada personagem tem um alinhamento. Então, quando você traduz uma frase maior, você tem que realinhar todo mundo. São alguns... pulando daqui para cá. E aí pulando aqui para cá. as pessoas lembram com essa cara de, ah, tá. Ah, tá. Mas, enfim, acho que... Depois da... Eu não vou entrar nisso, mas dá para ver um pouco como ele vai mexendo. Tem o diálogo, já, já, aí entra, aí entra a empregada, aí estoura a entrada da empregada. Aí chegam os outros casais. O outro casal... E, no fim, dá para ver que, assim, o que é interessante é que, assim, o que ele faz, ele mistura nessa... Para fazer esse tipo de narrativa gráfica, ele mistura recursos de muitas outras linguagens. Tem coisa que você olha e você vê coisa de fotonovela, tem coisa que você vê que é recurso de quadrinho, tem coisa que você vê que é de livro mesmo, tem coisa... Então, está tudo meio misturado, sem muita preocupação no que exatamente que ele está produzindo. Assim, no sentido de que, sem muita preocupação nele mesmo, rotular aquilo que ele está fazendo. E acho que, nesse sentido, o trabalho, nessa mistura de linguagem visual com linguagem escrita, é aí que está a riqueza desse trabalho. Fora isso, ele é quase um exercício conservador com uma roupagem moderna. Ele é quase... Então, eu estava vendo um negócio que falava assim, um negócio experimental que primeiro vai fazer o projeto gráfico se interagir com o texto. Isso é uma coisa conservadora. Isso não é uma coisa experimental. Uma coisa experimental é você misturar a composição das coisas e misturar a função das coisas e tornar cada... Porque o que ele faz aqui, ele inverte a função... Você vai ver com o decorrer do tempo, ele inverte o papel. Quando você tem um texto e uma imagem, você cada um tem um papel. O texto tem um papel e a imagem tem um papel. O que ele vai fazendo no decorrer da peça, ele vai trocando. Começa de um jeito normal, o texto é texto, a imagem é imagem, aí vai trocando no final, o texto é imagem, ou seja, você lê o texto como na dimensão, quase como se fosse os personagens materiais, e os personagens viram como se fosse quase a versãozinha que você vai lendo como texto. Então, o que tem de radical nesse trabalho é a percepção de que... É o que ele fez na obra dele inteira, essa percepção de que é possível a gente borrar um pouco os limites do que cada linguagem veio para fazer num livro. e isso sim é o exercício de liberdade, o resto é um pouco... Enfim. Ele falava... Tem umas coisas engraçadas, porque as traduções são muito engraçadas, porque a tradução para a versão americana, eles fizeram exatamente igual à versão francesa, que é a original. Então, essa é a versão francesa, essa é a versão norte-americana. Mas o cara da versão... Parece que o cara da versão britânica, ele falou, ah, não, eu vou... Aí ele mudou tudo. Essa é a mesma parte da versão britânica. É, não sei muito bem por que ele fez isso. É, não faz sentido um pouco. Mas eu acho que é legal para ver um pouco como, na verdade, as coisas efetivamente estavam amarradas, não é uma amarração de aráque. E tem um... Ele fala um pouco de... Quer ver? Ele fala um pouco... Uma das coisas que ele fala das dificuldades... Porque o que ele fez, ele assistiu 20 vezes a peça, gravou a peça em áudio para tentar... Só que tem algumas coisas que ele fala, uma das coisas que ele sofria para fazer, que, por exemplo, ele fala assim que, num espaço, você não precisa falar da esquerda para a direita. Você pode falar e está tudo bem. Num apário, você precisa falar da esquerda para a direita, porque você vai ler da esquerda para a direita. Então, algumas vezes, ele falava que ele tinha que... Ele queria que... Ele ficava com raiva das pessoas estarem no lugar errado, assim, que ele queria falar para os dois trocarem de lugar para poder falar na sequência certa. Que é um caso desse, por exemplo, que tem que inverter os balões. Esse também tem... Essa é a versão francesa, versão norte-americana, o britânico soltinho. Mas acho que tem um pouco essa ideia. Você começa a ver já, a linguagem vai virando personagem material, quase. A linguagem escrita. E tem os recursos bem bestos, por exemplo, esse O sobreposto, é todo mundo falando O ao mesmo tempo. E cada personagem tem, como eu falei, cada personagem tem sua fonte, que é uma coisa meio óbvia, mas muito pouco... Cuja obviedade é muito pouco clara, às vezes. Porque cada tipo de fonte é um tipo de tom de voz. esse também é o britânico, tirou tudo. Enfim, não dá para entender qual foi o... Eu estou passando rápido, supondo que a maioria não lê em francês. Tudo bem, né? Vocês querem que eu leia um pouquinho para vocês darem uma risada, assim, porque está meio... Aí volta, né? E aí volta, né? Tem várias coisas que são interessantes. Acho que isso vai ver nas páginas. Lógico que sem ler o texto perde um pouco da noção do ritmo das coisas. Mas ele repete a mesma foto. Ele pega como se fossem três fotos de cada uma e vai intercalando nas páginas de um jeito diferente. Então você vê esse que está fazendo xixi. Ele vai aparecendo. Repete, mas nem todas repetem iguais. É muito... Então que o texto vai... Ah, esse é o inglês. Dei uma soltada também. Aí no fim vira só o texto. O texto vai explodindo. E acaba. Essa já é a última página. E aí, o livro é esse? E eu achei muito bacana por todos esses motivos, na verdade. Eu acho que ele... Primeiro, porque ele faz da linguagem grávida, da manipulação da linguagem visual, um elemento de conexão com outras coisas. Com outras histórias, com outras linguagens, com outros conhecimentos, e não um exercício voltado para si. Eu não acho, por exemplo, que se você pensasse nos anos 60, eu vi alguns lugares que falavam que era uma coisa que se contrapunha ao racionalismo, a chamada escola suíça. Mas eu não acho que ele fazia isso para se contrapor a nada. Ele fazia isso porque ele percebia como a linguagem visual está sempre em conexão com alguma coisa. Então, se você não define essa conexão, se você não é responsável por articular essa conexão, sua vida vai ser responder a solicitações externas, quase como um instrumento técnico. Então, eu vejo muito mais como um exercício de liberdade dele do que como um manifesto contra algum tipo de... outros tipos de visões de design. Eu acho que, na verdade, não interessava muito ele essa coisa de escola de design. E aí tem umas coisas que não estão livres, que é assim, de como eles fizeram. Fizeram as fotos, os atores foram até a editora, na verdade, onde tiravam as fotos. Aí fez o autocontraste. Porque, na verdade, o autocontraste das fotos faz com que... Isso é uma coisa que é uma riqueza grande do livro, que você tem o texto e a imagem, elas estão juntas como se fosse uma coisa só. Um ideograma só. Ideograma que funciona como generalização. Aí tem, aí montava, aí tem todo mundo. Aí tem essas páginas que eu acho assim, eu nem botei no livro, porque é o tipo da coisa que a gente olha e fala, nossa, que foda, que foda, na mão. Mas era na mão o que fazia. Não é isso que... Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque, hoje em dia, essas coisas têm um... Você fala, nossa, como é que o cara fez na mão? Mas é porque não tinha como fazer de outro jeito. Provavelmente, se tivesse em Photoshop, ele teria feito no Photoshop. Não acho que... Mas, enfim, é curioso. Tanto que eu não botei no livro essas imagens. E aí tem essa coisa das traduções, também que é interessante de ver como o livro... Que é uma coisa que a gente enfrentou na sala, a gente traduziu algumas páginas. De ver como realmente o projeto gráfico não é só... Não é só que a imagem está vinculada ao texto. A imagem é parte do texto. Então... Dá para ver que tem traduções que são fiéis e tem a tradução do cara britânico, que quis dar uma... Não dá para entender muito bem. Mas é outra... Possibilita que você qualifique a página de outro jeito. A página vira outra página. E, nesse sentido, você vê que o texto não é só o texto. Ele também está visualmente contando uma parte da história. Ainda que separar pedaços em partes não seja uma coisa muito genial. É uma ideia meio besta. E isso dá para ver também nessas coisas... Tem o alinhamento da empregada quando ela entra. Dependendo de onde entra a frase, você tem que alinhar a empregada. Então, tudo é... A imagem e o texto são quase como se fosse parte de um sistema de comunicação único em que você tem que articular eles juntos, porque senão... E ele fez depois outras peças nessa busca dele. Isso é um folheto que ele fez para divulgar o lançamento nos Estados Unidos da cantora Kára, que era de uma música da Edith Piaf, que ele fez a interpretação dela e fez a letra... E ele não conseguia distorcer isso. Esse é o mais... Também é o fetiche de como foi produzido. Ele não conseguia distorcer isso de jeito nenhum. O que ele fez foi imprimir em camisinha para fotografar. Ele imprimia em camisinha e fotografava. E conseguia aí ser feito. E tinha que ser um tipo específico de camisinha também, mas eu não lembro qual era. E ele fez esse outro, que era uma outra peça do Ionesco também, que era o mesmo princípio da cantora careca, mas ele fez só com texto, sem imagem. Mas é a mesma ideia. chama Ensaio de Caligrafia Sonora. Mas era a mesma ideia de que a modulação visual do texto seria responsável por contar espaço, ritmo e essas coisas. E fez também um livro que é sobre esse tema, chama Letra e Imagem, que tem em inglês, tem em francês, óbvio, tem em inglês também, em que ele... É quase um livro teórico, que ele fez depois desses, da cantora careca, da Piaf, é um livro teórico em que ele fala sobre essa... Tenta confundir, não, tenta borrar um pouco essas dimensões estanques do que é linguagem escrita, do que é linguagem visual. ele pega e faz, coleciona exemplos, desde exemplos de capitulares historiadas do século XVII, XVI, XVI não, XVII, XVIII, até outras coisas variadas, não só da cultura ocidental, mas também da cultura oriental. E eu achei... Depois fui pesquisando num site, eu achei uma versão em português, essa peça do Plínio Marcos, na Vale na Carne, que em 1968, eles fizeram uma versão meio cover do trabalho, do Maçã. Essa era a mesma coisa. Mas não é tão bem feito, é engraçado, porque é o mesmo princípio, é uma cópia do princípio. Mas, quando você lê, é muito difícil falar sobre um livro, é uma coisa meio... Ainda mais desse livro, você tem que ler. Mas, quando você lê A Cantora Careca, você vê que é um... Tem aí um cuidado de ritmo que funciona. Aqui não tem. Aqui meio é como se tivesse ficado quase um estilo visual para dar uma modernidade, mas é travado de ler. Mas é divertido também. Mas é o mesmo. E é isso. Acabou. É isso. Foi uma aula. Eu não devo ter falado nada que eu anotei aqui. Mas foi essa a aula. Vocês aplaudem a coragem. Obrigado. Pode pedir para fazer perguntas se alguém estiver interessado? Poder pode, não é? Alguém tem interesse em fazer alguma pergunta a respeito? Na dúvida. Alguém tem uma pergunta para fazer? Dole uma, dole duas. Quando é muito claro, é sempre assim. Dole três. As pessoas estão tudo claras. É que foi excelente a explanação. Foi, muito claro. Na verdade, eu acho que o resumo da coisa é muito... Eu acho que o resumo central é por que eu me interessei por esse trabalho. Exatamente porque... Eu falei isso já, vou repetir um pouco. Mas eu acho que essa utilização das possibilidades da linguagem visual como uma coisa que abre para você articular quantas outras coisas você quiser. Porque nesse livro ele articula isso. Ele articula literatura com teatro, com história da tipografia, com coisa contemporânea, com quadrinho, com cinema. de um jeito totalmente sem... Então, assim, ele faz uma coisa que é supermoderna, mas ele é um cara também tradicional, que, no sentido de não querer, respeitava. Ele tinha toda uma coisa, preocupação com a tipografia. Ele achava que não dava para ler Vitor Hugo em Garamon, que é do século XVI, e não dava para ler... Vitor Hugo, desculpa. Em Garamon. E não dava para ler Rabelé em Didô, que era uma... Enfim, ele achava que a fonte tinha que ver com a época. Então, ele tinha todo um conhecimento dito clássico, executava coisas modernas, mas o mais importante é que parecia que ele não se preocupava muito com isso, com o que ele estava fazendo. Será que eu estou fazendo uma coisa moderna? Estou fazendo uma coisa clássica? Será que eu posso misturar isso ou não? Pelo contrário, ele percebia o potencial libertador que você tem quando você esquece um pouco o que você pode e o que você não pode fazer. E acho que, nesse sentido, a obra é muito... Ele não inventou, obviamente, ele não inventou essa tipografia expressiva. Não é o primeiro livro que usa a tipografia como elemento visual narrativo. Ele mesmo fala disso, ele não acha que ele fez isso. no Letra e Imagem, no livro que ele fez cinco anos depois, ele fala da cantora careca falando que não foi o primeiro. Para ele, o primeiro livro que... Porque a gente acha que... É assim como se fosse um consenso. Qual foi o primeiro livro que articula a linguagem, a dimensão formal do texto e da página em branco? Todo mundo fala do Mallarmé, do poema do Jogo de Dados. Mas, para ele, é o Tristram Shand, do Lawrence Stern, que é um livro que é sensacional, na verdade. Mas, então, ele sabe que não foi o primeiro a fazer isso. Mas acho que a preocupação não é essa. Eu acho que, hoje em dia, essas coisas servem um pouco num momento em que as coisas tendem a se fechar em si. E é isso. Eu vejo muita coisa sendo considerada como um livro experimental, algo que é extremamente conservador e que usa só um cacuete quase de modernidade, que, na verdade, é só um cacuete de modernidade, não tem nada de experimental. E se fecha em si. Está preocupado o que os seus amigos vão achar um pouco. vocês não sabem, na verdade, eu acho que, enfim, eu falei o que eu acho já. Não tenho pergunta. É a capa do texto da cantora careca, que é o livro, o texto que ele fez, o projeto gráfico, e passou para o Steinberg desenhar. Mas tem algum aspecto com essa lógica disso daqui? Tem um tanto a ver com essa liberdade do Steinberg também, nisso daqui? Eu acho que, nos anos 60, várias pessoas... Como é que eu vou dizer? Eu acho que ele não é o único cara, nos anos 60, que meio fez coisas interessantes. Lembrou um pouco a Eros, um pouquinho a revista. É, tem a ver também. Eu acho que tanto que o termo que usam para falar dele, da tipografia expressiva, é um termo que, em geral, é mais vinculado com o Lubalin do que com o Maçã, porque tem a ver com o trabalho dele. O que eu acho que... Então, eu acho que, nesse sentido, o trabalho dele é um trabalho que ecoa algumas outras coisas bacanas dos anos 60, que se contrapuseram, às vezes, intencionalmente, como o Pushpin, às vezes, não intencionalmente, como é o caso dele. Eu acho que se contrapuseram com essa escola dita suíça, mais racionalista. Mas o que eu acho, desse caso específico, é que, além disso, é que eu acho que isso não foi tão intencional e, talvez, não tão sólido quanto foi em outros casos, em que essa busca pela dimensão da tipografia como um elemento extra e pela liberdade de articulação das coisas, talvez como princípio quase programático, tenha sido mais forte nos Estados Unidos. O próprio trabalho do Lublin, ou no Pushpin, por exemplo, tenha sido uma coisa mais perseguida, mais como um objetivo em si. Eu acho que, no caso dele, mais do que isso, é a mistura total, desse livro especificamente, de misturar 343 coisas de fontes diversas, do erudito popular, de linguagens das mais diversas, para fazer uma adaptação gráfica de uma peça de teatro que era, basicamente, uma busca dele por... Falar como é que eu pego isso e transmito graficamente aqui. Então, muito menos... E acho que talvez isso tenha me atraído especificamente... Não mais do que esses outros exemplos, mas acho que especificamente me atraiu, porque acho que o ponto de partida aqui foi um ponto de partida menos sistemático, menos programático, como existe a linguagem, muito mais externo ao design gráfico em si. Ele foi um ponto de partida de como é que eu faço uma peça de teatro num livro. E aí começou a articular as coisas. Então, eu acho que é isso o que eu, de certa forma, sinto um pouco de falta nesse momento em que você tem uma especialização muito grande das áreas, uma compartimentação muito grande das áreas. É poder olhar com essa amplitude para áreas diversas para fazer uma coisa. Oi, boa noite. Esse material que você mostrou, que é o rascunho, onde você tem acesso a isso e quem que mantém isso? Porque é um material que, com certeza, deve ser uma coisa pessoal. Acho que ele não deve... Ele ainda está vivo ainda. Ele tem 90 e poucos anos Ah, então está tudo com ele lá. Acho que sim. Mas como você conseguiu isso? Não, tem um livrão sobre ele. Um livrão em inglês sobre o trabalho dele. Que é o nome dele, chama Maçã. Ou Massim. Maçã fica mais francês, Rogério. Então, eu testei, vai. Mas eu já vi também outras coisas. Enfim. Do autor. Então, no livro tem esses e outros exemplos. Legal. Mais algum comentário, pessoal? Está bom. Muito obrigado. Lembrando que o livro está à venda lá fora e está aqui disponível que a gente quiser pegar mais. Sem assinaturas, porque assinatura estraga o livro. não é ser sabido disso. É, então não está disponível para assinatura. Obrigado.